Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo esse lindo cesto O incrível que pareça de isopor Isopor André, como que você conseguiu trazer essa perfeição? Vou mostrar para vocês todo o passo a passo que é possível você estar fazendo um cesto desse aqui Que você pode utilizar para outra coisa também que eu vou mostrar Não é apenas um cesto, se a gente virar esse tampo aqui Ele pode virar muito bem uma mesa de centro Entendeu? Vocês vão ver que top demais Super fácil de fazer o resultado final É essa maravilha Dá uma olhada galera Deixa eu só tirar aqui que está cheio de roupa Olha só É só colocar aqui em cima pessoal Deixa no meio sanchinho Dá uma olhadinha aqui Que as bordas ficam passando Eu fiz justamente para ficar passando Olha que bacana Vocês conseguem usar como uma mesinha de centro Para estar colocando alguma coisa decorativa O que está segurando o peso na verdade é as cordas Então pode fazer dessa maneira que eu fiz As cordas estão uma colada na outra justamente segurando o peso Se eu tivesse colocado uma corda mais grossa aqui Eu poderia sentar que não ia acontecer nada Ia servir até como um puff Então pessoal dá para a gente estar transformando aí Gastando pouco Esse cesto é a pedido Foi a mulher que pediu para me fazer Então vamos voltar aqui Olha que bacana que ficou o nosso cesto Só puxar Colocou a roupa só Fechar de novo Olha que top Olha o detalhe aqui pessoal Olha para isso Olha a perfeição que dá para vocês fazer O melhor de tudo Gastando pouco Se vocês gostaram desse vídeo Eu vou pedir para deixar aquele like Se não for inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas Vocês já vão estar recebendo a notificação aí Automaticamente Vamos lá para o passo a passo Vamos lá Vamos iniciar todo o passo a passo Vamos precisar da trena De um lápis Ou de uma caneta Já travei o meu parafuso Exatamente no meio da placa Com quanto que eu vou deixar aqui Eu vou deixar com 23 centímetros Então você vem aqui Trava 23 centímetros na trena Travou a trena Você vai encostar uma parte ali no parafuso A parte da trena Você vem com lápis Ou com a sua caneta É só encostar pessoal E vir girando dessa maneira aqui Deixa eu pôr para trás para dar certo Olha só Encostou é só fazer isso Vamos girando Fazendo toda a nossa marcação Observe que a trena não sai do lugar O lápis está acabando a ponta Mas vai dar para a gente finalizar aqui Mostrar para vocês Olha só galera Realmente marcou certinho Observe aí Vou só acender aqui Novamente Para deixar no jeito E vamos recortar Após a marcação Vamos estar recortando Vocês tem a opção de recortar com estilete Vocês tem a opção de recortar com aquele cortador de mão E tem aquele cortador Que é tipo uma mesinha Que eu montei para vocês Tem todo o passo a passo aí Eu acredito que com cortador é bem melhor Pessoal O corte vai sair sem esfarelar Vai sair retinho Mas quer cortar com estilete Eu vou dar algumas dicas aqui Vem com estilete Eu vou só fazer um pouquinho Eu vou recortar tudo lá na minha máquina Olha só Vem em cima da linha pessoal Dessa maneira Encostou o estilete Você vem puxando Vou fazer um pedaço aqui Vou mostrar para vocês Que dá para fazer Com estilete também Não, pensei que estava filmando direito Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera Baixar um pouquinho a câmera Que aí já está melhor para vocês verem Olha só Vou fazer metade aqui Para vocês verem Que dá para cortar com estilete também Mas faz na máquina Que é bem melhor 15 reais e você faz a sua Vou parar aqui e vou mostrar Olha só como está ficando Depois a gente vem com a lixa aqui Deixa no jeito pessoal Só que eu não vou recortar aqui Vou recortar na máquina Vou recortar e já retorno E olha só pessoal Já recortei Já estou com a minha placa de 10 milímetros Olha o tamanho dessa placa Na verdade eu vou recortar Na verdade eu emendei duas placas Na parte da emenda aqui Porque eu medi aqui Eu fiz um traço aqui Eu vi que não ia dar apenas uma placa Então eu vim com outra placa Culei justamente para a gente conseguir dar a volta Vai precisar cortar um pedacinho depois Mas pelo menos a placa já está colada Vamos aqui Como colar Vocês vão ver que é super fácil Então eu já estou com a minha cola quente Aqui no jeito O procedimento é como eu sempre ensino Primeiro Primeiro precisamos colar aqui Desse jeito Colou aqui Aí sim vamos vir enrolando Mas antes disso não tem como Então vamos passar a cola quente aqui Ou pode passar lá também direto Eu vou passar aqui Olha só Eu acho que aqui já Já está uma quantidade boa De início aqui eu passo bastante cola quente Por que eu passo bastante cola quente? Para que fique bem colado Olha só Passei até demais Porque a parte de trás Eu não vou conseguir enrolar agora Eu vou tentar Como eu já passei Eu vou tentar um pedacinho aqui Tentar fazer a curvinha Lembrando que precisa ficar bem retinho Se não ficar retinho Vai dar ruim Não vai ficar legal Já vou fazer um giro aqui Para mim poder segurar Olha só galera Já colou Agora sim Agora podemos vir colando o resto Olha que top Vamos vir na parte de baixo aqui Com muita calma também Vem aplicando a cola quente E depois a gente vem puxando A nossa placa Eu não vou fazer uma quantidade grande Só dar mais um giro aqui Olha só Deu mais um giro Eu vou segurar E vou esperar colar E olha só Como já está pessoal Olha só a emenda Como ficou Eu também já recortei o final Só que não vou colar agora Porque se a gente vir colando Olha só como vai ficar Vai ficar com o dente Não vai ficar legal O interessante aqui é o que? É que a gente Venha com a cordinha Dando volta A cordinha já está aqui E é super barato Não é caro Vem bastante É que eu já usei em três projetos O procedimento é vir colando A cordinha pessoal Eu já coloquei aqui embaixo Como vocês podem observar O que vai acontecer Vamos passando cola E vamos vir com a cordinha enrolando O procedimento vai ser esse aqui Deixa eu segurar Como eu estou sozinho Eu vou segurar com os pés O processo aqui Estica uma boa quantidade Vem com a cordinha Já cola Deixando ela coladinha na outra Não deixa no espaço Essa não vai dar para ver o isopor Interessante aqui É que não apareça o isopor Vai girando Isso aqui vai demorar demais Porém o resultado final Vocês vão ver Que vai ficar muito chique Passou Vem com a cordinha novamente Não deixa excesso de cola Se tiver excesso de cola Vocês já retiram Uma c analysts Es girding Isso aqui vai sinc серio Novos Uma concentração Que vai balaninha E olha só galera Falta só esse pouquinho aqui Já fiz quase tudo Observe a parte da emenda das placas Ela está fechando conforme eu vou puxando O nosso barbante aqui Então conforme vai puxando Ele vai fechando Eu não quis colar porque não ia ficar reto Não ia ficar com essa perfeição aqui Ia ficar meio torto Então eu vim puxando na corda O procedimento aqui é continuar Até finalizar Faz uma quantidade Chegou mais ou menos na metade Você vem com a cola quente para o barbante não voltar Passa a cola quente E já vem colando Então eu vou ficar finalizando aqui Depois o que vai acontecer Depois vamos fazer a tampa Tem a tampa também Então vai ficar bem bacana Daqui a pouco quando eu finalizar Eu já retorno para a gente vir fazendo a tampa Galera dá uma olhadinha aí Que top que ficou isso aqui Qual que é o próximo passo? Próximo passo é a gente fazer a tampa O pedaço que eu ia fazer a tampa Que na verdade é a parte de baixo aqui Sobrou um outro pedaço Da placa de 30 milímetros Acabei usando em outros projetos Então eu vou estar usando essa outra placa De 30 milímetros Mas qual que é o processo? O processo é você virar Virou o seu cesto Tenta aproveitar o máximo a placa Olha só Tá no jeito? Vem com o seu canetão Vem marcando dessa maneira mesmo Já fiz minha marcação Olha que bacana O que que eu vou fazer? Eu vou recortar e já retorno Vocês podem recortar com estilete Ou pode estar recortando com aquela máquina Que eu ensinei a fazer no canal E olha só pessoal Já recortei Olha a maravilha que fica Vocês podem até usar isso aqui Como uma mesinha de cedro Só que não vai ficar assim, tá? Já recortei também o acabamento É placa de 10 milímetros Cortei com 6 centímetros Por que? Vai ficar dessa maneira aqui Observe que o isopor faz a curva Olha que chique que tá ficando Depois que eu colar aqui Vamos fazer o mesmo sistema Que fizemos embaixo, tá? Então vamos colar O processo aqui, ó Aproveitar que já tá gravando Vamos iniciar a colagem Vem com a sua cola quente Vem passando Olha só Vou passar em uma boa quantidade Porque aqui a gente consegue girar Com mais facilidade Passei a minha cola quente Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Empurrei Observe que eu empurrei pra frente Pra não pegar no nosso No serviço que a gente já fez Olha só, galera Então você vai colar Dessa maneira aqui, ó Deixa retinho na parte de cima Estando retinho Dá um jeito de vir passando a mão aqui Pra que cole bem Olha só, galera O que que vai acontecer? Eu vou esperar um pouquinho Colou, a gente dá continuidade No resto que tá faltando Uma parte já tá no esquema Vamos colar a outra parte Processo aqui, galera Passa a cola quente na emenda E passa a cola quente Na parte que vai pegar o isopor Eu ainda não cortei Vou recortar no final Então já passei uma boa quantidade Eu venho com a minha placa de isopor Vou encostar aqui de uma maneira Que ela fique retinha com a outra Olha só, nos encontros da placa Tem que bater certinho Feito isso Vamos fazer o mesmo procedimento E vamos segurar Já recortei, pessoal? Então é só passar a cola E apertar que já vai ficar Então dá um jeito de encaixar o bico Da pistola de cola quente aqui Se não conseguir, vai por baixo Passou a cola quente Vamos ver aqui, ó Na parte da emenda Observe aí que vai ficar perfeitil A nossa emenda Não fica fora Fica muito bom mesmo Tenta manter a placa sempre retinha Na mesma altura que a outra, tá? Feito isso, você vai pressionar Deixa eu ir pra perto aí Pra vocês verem Dá uma olhada aí a emenda Que eu não posso soltar ainda Mas fica perfeitinho a emenda Já vou aproveitar aqui E passar o segundo passo Que vai ser a parte do barbante Vamos continuar o barbante Nessa parte de cima aqui, ó Então vou demonstrar como fazer O procedimento é o mesmo Que a gente fez aqui embaixo Vamos colar aqui Olha só Bem no finalzinho da placa Ou no início da placa Vocês escolhem aí Vamos colar E vamos dar continuidade Galera Falta apenas o nosso puxador Então vou colocar ele aqui Eu vou colar Só que ele vai ter o mesmo acabamento Nessa parte aqui Eu não vou colocar Vou dar apenas acabamento com massa Procedimento aqui, ó Vamos vir com a nossa cola quente Pode passar bastante cola quente Porque é o que vai segurar o seu O seu tampo na hora de tirar Passou a cola quente É só vir aqui no meio Olha só, galera Vem no meio Já vai ficar Daqui a pouco a gente retorna Já dando acabamento com o nosso cinzal Olha só, pessoal Está finalizado O procedimento Está dando acabamento Na parte de dentro, tá? Vamos passar massa corrida E depois pintar com a tinta A base de água No tampo aqui Vamos passar Massa corrida Nessa parte aqui E também vamos passar Na parte de cima Estou utilizando a massa Niveladura da linha LT Shine Já adicionei aqui Que é comprar É só acessar o site www.scutoveio.com.br Também vou estar deixando O link na descrição Como está passando Olha só Deixa eu só ver Se não tem nenhum pedacinho De isopor Porque ele gruda Depois na massa Está limpinho? Vamos vir passando Dessa maneira aqui Cuidado só para não sujar Passa com cuidado aqui Mas o procedimento aqui É tranquilo demais Lembrando que não precisa Deixar a massa alta Deixa a massa fininha Vai funcionar do mesmo jeito Olha só galera Vem aqui nos cantinhos Com muito cuidado Para não sujar Se sujar também A gente pega uma buchinha úmida E tira toda a massa Que ficou aqui Mas O interessante É que você faça Sem sujar Igual estou fazendo aqui Olha que top Que ficou Nosso cesto Pessoal Dá uma olhadinha aí Olha para isso Deixa eu dar um giro Aqui para vocês Acompanhar Todo o nosso cesto Olha a parte de cima Show de bola Vamos para o outro lado Top demais Então se vocês gostaram Desse vídeo Eu vou pedir para deixar Aquele like Se ainda não for inscrito No canal Já se inscreve Ativa o sininho Sempre que eu chegar Com esses projetos Bacana Vocês já vão estar Recebendo a notificação Aí Automaticamente Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau